Vamos descendo aqui agora a avenida Puerto Iguaçu, ela fica à margem do rio Iguaçu. Aí vamos lá na feirinha, né gatinha? Música Música Uma balsa aqui ó, à esquerda, segura gata, subidinha íngreme aqui, uma aduana, a direita aqui deve ser para quem vinha de balsa, né? É, porque a balsa não funciona mais, né? Agora tem a ponte Tancredo-Neves, então essa aduana ali está fechada. Ele está mandando eu entrar aqui, só que eu vou seguir direto, né? Porque a ruazinha ali está mais escura, porque tudo é melhor eu seguir o carro. Tudo sai no mesmo lugar. Agora sim. Saímos no centro, onde a gente tinha passado, né? A igreja aqui, a catedral. Virgem de Carme. E a feirinha ali pra frente. Não, a feirinha eu não sei se é aqui. Está mandando eu ir lá pra frente. É outra feirinha, é. Você quer parar aqui nessa? Hã? Direita, esquerda, livre. Vamos lá na outra feirinha. Aqui é uma praça, não é uma feira. É uma feirinha. A praça onde o pessoal montou... Montaram uma feirinha ali. A feirinha famosinha daqui ali na frente. Não sei se tem uma entrada, se vai poder entrar à esquerda. Ah, vai. Que ali vai ser bem no balãozinho ali onde a gente saiu, aquela hora. É nesse balãozinho aqui. Aqui pode entrar à esquerda. E aí a feirinha ali na frente ali. Bem que a gente tinha visto, né gatinho? Que aqui é muito noturno, né? É, é uma cidadezinha pequenininha. É, muito menor do que Foz. Muito, muito menos evoluído. E ali na frente está a feirinha. Mas... A noite aqui... É... Eu não sei se aqui tem, mas lá em pousadas tem, né? A sexta, que o povo fala. Eles fecham um horário e só reabre... Às... Dezoito, né? Dezesseis, ó. Dezoito? Hum. Não. Eles abrem, né? Eu não sei se é por aqui. Na verdade não era por aqui. Era pra lá. Mais... Beleza. É... 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 Feirinha. É... É aqui, ó. Isso. Não, olha o tamanho da feira aí. Aí. A feira, gatinha, a esquerda? Tanto de... É... 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 É o mercado aí mesmo. Bem mesmo. Dá. Desce aí. Pode. Qual? Qual? A gente não vai comprar outro. Quer experimentar um? É... A gente vai comprar um desse. Um desse. Pra depois a gente comprar uma carne. A gente vai comprar um desse, sabe? É um desse. É um desse também. É um... Pra você conhecer. É o... Esse do... Esse rico é daqui da cidade? Esse rico, ele... Ela falou que é de Missões. O rico não tem, né? Tem. Esse aqui é o tradicional. Ele é o tradicional de doce de leite. Daqui da cidade. É. Da cidade. Esse é o branco. É. Esse daqui, ó. É. É o branco. Tem o branco, tem o... Cadê? Esse daqui. Pantoche. 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 Que é esses três? Ou quatro? Que aí a gente experimenta e aí a gente volta e compra uma caixa, né? Não? É. 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 E lá. Vai ser isso? Então a gente leva o Jorgi, o branco é esse, tá aqui já. Aí esse daqui a gente leva também, experimenta e vê qual que a gente vai levar. É, porque ele tem na nossa região. Tá, esses quatro aqui. O que a gente come, depois da manhã, a gente tá com você, Jorgi. Dá quanto? Treze. Não. Treze? É. Confira se esse você gostou. Cento, duzentos e lá. Confira uma coisa. Quatrocento e noventa. Tá. Quatrocento e noventa. Viste? É. Quatrocentos e noventa. Quatrocentos e noventa. Quatrocentos e noventa. Quatrocentos e noventa. Não sei se a moça deu trocado. Deu não, né? Porque fez cem. Tem quanto aí? Tem cem, duzentos, trezentos. Não, ela deu trocado assim, ó. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos e noventa. Isso, quinhentos. Quinhentos aqui. Aí já dou. Quinhentos. Pode pegar esse por dez pesos. Tá. Tá bom. Tá bom. Aí, fechou. Muito obrigado. Obrigada a você. Aí a gente passou aqui, ó. Compramos uns alfajós, né? Pra experimentar direto. Pra gente experimentar pra ver qual que a gente vai levar uma caixa pra dar de brinde, né? E a feirinha é essa. Feirinha de... A gente ainda não sabe quanto é o... Coito e Iguaçu. Foi quatrocentos e quinhentos, né? Cinco. Quinhentos. Cinco. Cinco. Quinhentos. É caro? É. Tava ali dez reais, né? Três por dez reais. Seis por dez reais. Mas depende de qual, né? É. Dependendo da... Três por dez. Aqui tá bem um pouco movimentado nessa parte de cada. O restaurante, eu acho que pra dentro não tem mais nada. É. Acho que vai ser pra cá pra baixo que vai ter as coisinhas. A moça ali falou que tinha não sei o que, não sei o que mais. O povo que gosta muito de vender muita... Azeitona recheada. Azeitona. Sem caroço, né? Doce de leite, ó. Doce de leite tá quince o quilo. Três por dez. Quinze reais o quilo. O quilo é quince. O... Esse pequeno pode levar dois por... Quinze? Não. Docentos e cinquenta gramas por trinta reais. É... Quanto? Quantos pesos? Mil e cem. Mil e cem? Isso. E esse menor? Dezoito reais. Seiscientos e cinquenta pesos. Seiscentos e cinquenta pesos. Doce de leite. Isso. Mas é o top doce. Aquele que é o mais bonito e barato tá quince reais. Aqui são quilos. Quinze reais. É quase como com ele. Só que é um pouquinho mais doce. Mais menos. Se você conhece coisa boa, então é o preço. Isso daí será que é aquele que a gente comeu lá? Mais açúcar. Você come de colher e gruda no paladar e você se sente curado. Aquele não... A gente vai voltar depois. Tem vinho. Ah, e muito... Como é o nome? Muito... Azeite também, né? Esse daqui mais da lenda? Não. Cachará. Cachará. Que é o que é lá. E eles vendem a azeitona também, assim ó. No... Você chega aqui e escolhe o tanto de azeitona que você quer. Na vasilhinha. Uhum. Sem ser o pote. Que é ali, ó. Tá vendo? No quilo, né? Quer dar uma volta lá na frente? Depois a gente volta? Aonde? Pra cá. Aí depois a gente volta. Esse não é fluido não, né? Hum? Esse daí não é bom, não. Gostei não. É ruim. Esse daí é bom. Esse daí é bom. Joga fora. O que não gostar, joga fora a embalagem. Pra eu saber. Não, joga fora. O que não gostar. A gente fica só com a embalagem do que a gente gostar. A gente vai comer pra lá, né? Eu acho que aqui... Não, a gente vai só até aqui pra ver. Acabou. Não tem mais nada, né? Acabou. Brasil, Argentina. Tem uma bandeira no Brasil lá na frente. Vamos comer lá numa coisa? Vamos ver o que que tem? Acabou. Não, a gente vai só até aqui pra ver. Aí, aceita Pix também. O moço. O moço aqui falou que tinha comida, tinha não sei o que, não sei o que mais. Comida. Ele falou que tinha carne. Picanha, que ele falou. É? Obrigado. Não sei o que que a gente vai fazer. Vamos andar lá na frente. Qualquer coisa a gente volta. É. Tem lugar ali atrás, ali que tava bonitinho, né? Que que é? Um restaurantezinho assim, bonitinho. Restaurantezinho. Bonitinho ali. Atrás. Uma vinoteca grande ali em cima, ó. É branco. E aqui é a feirinha. Feirinha, gente. Feirinha. Olha aí, ó. Gelaguela. Bife e o Chorizo. Dois tassetas. Vamos ver. Olá. Picanha, patata frita, cebechinha bem gelada. Obrigado. Obrigado. Boa empresa, você é muito bom. Olá pessoal. Obrigado. Ah? Eu gostei do da mulher. Do que? Do da mulher, porque é limpinho. É? Da mulher e da senhora. Da senhorinha? É, eu gostei. Barraca do gaúcho. A feira aqui é diferente, né? É. Acho que ali acabou. A feira é isso aqui, então. Vamos comer na mulher? Uma empanada? Na senhorinha lá. Uma empanada? Então vamos. A gutativa. A melhor da feira é a gurasada. A gurasada. Vamo lá. Temos de carne de frango, presunto, queijo, queijo, aceitona carne, tem muitos stickers ali, já tem um de vocês aqui? Não, mas vou colar um... Tem que colar? Não, comisado. Vamos lá. Aplausos